A guerra de stream está a todo vapor, a gente tá falando aqui semana após semana, falando dos principais concorrentes e hoje aqui no Pipocou a gente vai dissecar tudo o que aconteceu no acordo entre Amazon Prime Video e a Disney, então solta a vinheta. Então como a gente vem comentando aqui, né, semana, semana passando e a gente sempre vem trazendo um novo player dessa batalha das guerras dos streamings e a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre o que foi esse acordo do Amazon Prime Video com a Disney. A Amazon Prime que primeiro já chegou com tudo aqui no Brasil, trazendo um valor mais baixo do que aplicado pra Netflix, bem mais baixo por sinal, de R$ 9,90 e além de várias outras vantagens, né, Amazon Music tem o próprio frete grátis nas lojas da Amazon, mas isso não vem ao caso. E aí eles acabaram anunciando uma novidade assim, bombástica. A gente sabe que o Disney Plus vai chegar agora no ano que vem, só que a Amazon anunciou um acordo de exclusividade de transmitir os conteúdos da Disney na América Latina, ou seja, pra gente que não vai ter Disney Plus logo tão cedo, diferente da galera dos Estados Unidos e outros países da Europa, a gente vai poder acompanhar todos os lançamentos da Disney que normalmente acabam saindo na Netflix, não vão mais e agora vão sair no Amazon Prime Video. Então esse aí, com certeza, é um grande motivo pra gente acompanhar esse serviço de streaming pelo menos até setembro do ano que vem. Então assim, só pra ter um gostinho, a gente já sabe de alguns lançamentos que já estão disponíveis hoje, se você quiser assinar hoje mesmo, mas a promessa da Amazon é trazer tudo de lançamento que for da Disney agora até o ano que vem. Então, por exemplo, Capitã Marvel saiu esse ano, né, já tá lá. Vingadores Ultimato, só essa besteirinha de filme aí, vai tá lá também. E até com todos os outros filmes da Marvel vão acabar de estar presentes. Os live actions também, então pega, por exemplo, Rei Leão. Você não assistiu Rei Leão no cinema? Não quis passar? Vai assistir no Amazon Prime Video, vai tá lá também disponível, assim como Malévola, Quebranoses, todos esses filmes aí de Disney, animações, Toy Story 4, Toy Story 4 que tava aí no cinema recente, vai chegar logo logo na Amazon Prime, assim como todos os outros da série, e várias outras animações, Enrolados, Procurando o Nemo, todos esses filmes que a gente é acostumado a ver no Netflix de animação, live action e da Marvel, a gente vai ver agora até o ano que vem aí no Amazon Prime Video. Outro destaque que eu trago aqui são as séries, é claro que o Amazon Prime não ia ficar de fora disso, e trouxe várias séries também dentro desse acordão com o Supremo, com tudo, com a Disney junto. Então, a gente tem, por exemplo, How I Met Your Mother, que era da Foxy, a Foxy agora comprada pela Disney, vai ser transmitida aqui pro Brasil e pra América Latina pela Amazon Prime, a gente lembra, né? Foi aquela comoção quando a Netflix tirou do catálogo, né? O How I Met Your Mother, e agora a Amazon Prime vai trazer de volta pelo menos até o ano que vem. Outras séries, por exemplo, é American Horror Story, que a gente tá sempre falando aqui no Pipocas, e também, veja você, Grey's Anatomy, essa série que sempre pertenceu, né? A Disney pertence ao canal ABC, que faz parte do conglomerado da Disney, e a gente tá até com esse moído aí, porque a Netflix disse que não vai sair do catálogo, agora a Amazon Prime também anunciou, a gente acaba não sabendo até que ponto essa série que é tão amada e tão gigante, porque todas as temporadas vão estar disponíveis, né? A gente não sabe até que ponto ela vai permanecer na Netflix, até quando, e até quando também vai permanecer na Amazon Prime Video, porque, querendo ou não, tudo isso a gente sabe que vai chegar ali em 2020 no Disney Plus, que é o grande concorrente que tá nascendo aí, mas enquanto ele não chega, todas as outras que estão batalhando estão aí tentando tirar uma lasquinha ou outra dessa que é o maior estúdio, se não do cinema de Hollywood da atualidade. Então é isso, fechamos, eu queria que vocês deixassem um comentário, dissessem assim, se vocês ficaram animados pra assinar a Amazon Prime, principalmente, porque a gente sabe, né? Às vezes o bolso bate mais forte, aí vem um concorrente mais baratinho aí, a gente quer assinar, e agora com todos esses lançamentos, eu acredito que a Amazon Prime Video ficou muito mais vistosa, assim, pra quando a gente for fazer a conta ali no final do mês, qual o serviço que a gente vai acabar assinando, né? Então diga aí se você ficou animado, se você já tem, qual série, qual filme que você vai assistir primeiro, o que é que você tá afim de assistir da Disney, que agora tá disponível ali no Amazon Prime Video. Então é isso, se possível também deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Menino Martinho e fico por aqui, até a próxima, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho